Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Vamos falar do estado do Maranhão, município de Taço Fragoso. Área total 4.780 hectares. Uma fazenda de dupla aptidão com excelência para plantio de lavoura. Área aberta 2.100 hectares passando correntão e 900 hectares de lavoura implantada. Área com aproveitamento excelente para agricultura. Reserva legal 35% da área total. Altitude 200 metros. Uma topografia plana e semiplana. Teor de argila muito bom. De 18% a 40%. Índice pluviométrico de 1.600 milímetros a 1.800 milímetros por ano. Logística 12 km de distância do asfalto. E 145 km da sede do município de Balsas. Tem feitorias, casa-sede, barracão médio, alojamento e energia elétrica. Documentação regularizada. Preço por hectare 20.920 reais. Preço total 100 milhões. Condições de pagamento. 50% de entrada e o saldo a combinar comprador e vendedor. Nossa imobiliária cresce a todo dia. Graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.